Teve algumas pessoas no final da manhã que vieram tirar umas dúvidas sobre o desafio de análise forense. Quer dizer, todos os outros desafios do NICBR já encerraram as inscrições, mas esse é amanhã à tarde, durante a oficina. Como que é a dinâmica oficina vai começar? Quando terminar a oficina, o pessoal tira dúvidas, perguntas, principalmente as dúvidas. A ideia é que mesmo quem nunca fez análise forense, tendo o conteúdo da oficina, poderia participar. Você precisa ter o seu próprio equipamento, o que cada um vai ganhar é uma imagem de um sistema Linux, então você precisa ter VM Player instalado, independente se você tem Windows, Mac, o que você tem em Linux, e você recebe uma imagem. A gente conseguiu gravar DVDs, mas quem não tiver leitor de DVD, a ideia é a seguinte, a gente está fazendo uma exceção aí. Se no início da oficina, eu ou o Klaus, a gente tiver um pendrive de vocês, que a gente vai identificar, quando receber a gente grava a imagem, e aí na hora do início do desafio, junto com a entrega de DVDs, a gente devolve o pendrive de cada um para quem não tiver leitor de DVDs. Então, só para falar que a ideia é mesmo quem está com o netbook, ou com algum computador, sei lá, Macbook Air, ou alguma coisa que não tem leitor de DVDs, vocês podem participar, não tem problema nenhum. Voltando aqui, a primeira palestra hoje vai ser da Miriam, que é como conviver com tantas senhas, depois a gente tem o Patara, que vai falar sobre como funciona a internet, até do ponto de vista, onde estão os pontos de troca de tráfego, essa semana a gente falou um monte de funcionamento de internet, então depois vai ter aí o Patara falando de como funciona, mas agora eu vou passar para a Miriam, que vai falar do nosso pesadelo diário, quer dizer, a gente hoje precisa de senha para tudo, até para poder ver a Campus Live aqui, que está transmitindo ao vivo, você precisa criar um login e uma senha. Então, é um desafio hoje, senha ainda é a maneira de segurança mais usada, então a gente acha que vale a pena discutir como conviver com tanta senha que a gente precisa ter hoje. Miriam, com você. Obrigada, Cris. Primeiramente, boa tarde a todos. Como a Cristine falou, meu nome é Miriam, eu trabalho no CERTE-BR agora faz cerca de seis anos. E aqui só uma parte institucional, meio rapidinho, eu peço desculpas aos que estiveram, que na quarta-feira estavam aqui, vão ver um pouquinho de coisas que já viram, mas é rapidinho. Bom, o que é o CERTE-BR? O CERTE-BR é um grupo que foi criado em 97 para ser ponto focal nacional para tratar os incidentes de insegurança relacionados às redes conectadas à internet no Brasil. O CERTE-BR tem três áreas principais de atuação. O primeiro é a parte de tratamento de incidentes, que é da onde surgem as estatísticas que são mensalmente ou trimestralmente divulgadas. A parte de treinamento e conscientização, que é a parte onde atualmente eu estou alocada e é o que eu estou fazendo aqui hoje. E a parte de análise de tendências. Nessa parte, nós temos dois projetos principais, que seriam os SPAMPOTS e o projeto de RANPOTS distribuído. Alguns dados que eu vou, nas próximas slides, usar, esses dados foram baseados em dados coletados através do projeto RANPOTS distribuídos. Então, vale a pena falar um pouquinho desse projeto. Esse é um projeto que é coordenado pelo CERTE-BR desde 2003. E ele é baseado em uma rede de sensores espalhados por vários estados no Brasil. E o que são esses sensores? São máquinas especialmente configuradas para serem atacadas. Ou seja, um atacante conversa com ela, ou seja, achando que ele está realmente atacando. Como essa rede, a princípio, ela é uma rede que não... A rede onde o RANPOT está, ela é a rede especificamente criada para isso. Não deveria haver tráfego nenhum nessa rede. Então, a gente pode considerar que todo o tráfego que tem, ele é malicioso. Porque ele não deveria existir. O CERTE-BR, ele é um dos departamentos do NIC-BR, que é o braço executivo do comitê gestor. Tem outros departamentos, o Registro-BR, o W3C, o CETIC e o CEPTRO, que é quem está organizando essa trilha aqui, juntamente com o CERTE-BR. Das atribuições do CERTE-BR, onde o CERTE-BR se encaixa, seria a promoção de estudos e padrões técnicos para a segurança das redes de serviços no país. E a coleta, organização e disseminação de informações sobre os serviços de internet, incluindo indicadores estatísticos. Bom, entrando agora na palestra propriamente dita, uma agenda aqui, rápido, do que a gente vai falar. Primeiramente, o que são senhas? Por que que senhas são tão importantes? Por que que os atacantes se interessam tanto por elas? E depois, finalmente, algumas recomendações de como elaborar as senhas de uma forma mais segura. A gente vai falar sobre o que não utilizar nas suas senhas, sobre o que utilizar, algumas dicas práticas de formação de senha. A gente vai falar sobre gerenciamento de senhas, incluindo alteração e recuperação de senha e alguns outros cuidados extras também. Bom, o que é uma senha? Uma senha, de forma bem geral, ela é usada no processo de identificação e autenticação de um usuário. Quando você loga lá na sua rede social, por exemplo, Facebook, você coloca o seu nome de usuário, o seu login. Aquilo lá é o que te identifica perante o sistema. Aquilo lá pode ser qualquer informação que seja única no sistema. Aí você coloca a sua senha. A senha é para garantir que você é realmente aquela pessoa a quem aquele nome de usuário está associado. Para autenticação, tem três métodos básicos, que geralmente é utilizar alguma coisa que você tem, por exemplo, aquele seu cartãozinho de senha de banco, alguma coisa que você é, por exemplo, a impressão digital ou o scanner de retina, e aquilo que a princípio só você deveria saber, que é o caso, no caso, a senha. Apesar de existirem esses outros métodos, na internet, senha é o método mais utilizado. Bom, e para que senhas fazem parte do controle de acesso? E acesso a quê? A qualquer grande quantidade de serviços que a gente tem na internet hoje, utilizam desse método de controle de acesso. Acessar serviços de e-mail, redes sociais, blogs, jogos, sites de comércio eletrônico, sites de notícias. Às vezes, para baixar um arquivo em algum lugar, você precisa ter um login e uma senha. Você tem senha no seu dispositivo móvel e também no seu computador pessoal. Então, isso aqui é apenas algum exemplo, alguns exemplos de alguns lugares onde você tem senha hoje. E não é senha só na internet, você tem senha também em outros lugares. Por exemplo, o alarme na sua casa, você pode ter uma senha. Na sua mala, por exemplo, você pode ter um cadeadinho com uma senha. Então, senhas não são relacionadas apenas à internet. São relacionadas a uma grande quantidade de serviços em geral. E quando você coloca aquele cadeado com senha na sua mala, o que você está protegendo? No caso da mala, você está protegendo o que está lá dentro. O que está lá dentro, de alguma forma, tem algum valor para você. Seja ele sentimental ou seja ele financeiro mesmo. E no caso de senha relacionada a serviços de forma geral na internet, o que você está protegendo? Você está protegendo principalmente os seus dados e a sua identidade. Se o atacante tiver acesso às suas senhas, o que ele pode fazer? Acessar informações pessoais que você tenha armazenado no seu computador. Quando eu falo computador aqui, na verdade, eu estou falando de forma geral. Pode ser o seu próprio computador, como pode ser um dispositivo móvel em geral. A gente usa a palavra computador, mas ela se aplica a qualquer outra coisa. Pode usar a sua conta de e-mail, invadir sua conta, qualquer outra conta que você tenha, e aplicar golpes de engenharia social. Ou seja, tentar convencer outras pessoas que elas estão se relacionando com você. Ou seja, tomar posse da sua identidade. E também para uma outra grande quantidade de ações maliciosas, como propagar códigos maliciosos, disseminar mensagens de spam, enviar mensagens contendo phishing, invadir o seu computador e utilizá-lo para desferir ataques contra outros computadores. E ainda, simplesmente, trocar a sua senha. Ele tem acesso, troca a sua senha, de forma que você não tenha mais acesso àquele serviço. Bom, e como as senhas podem ser descobertas? Há inúmeras maneiras. A mais simples seria a observação. Esse aqui, meu filhinho de 4 anos, é craque nisso. Aquela senha de celular, não adianta a gente trocar, que uma ou duas vezes que ele vê a gente destravando o celular, ele já pega. Técnicas de engenharia social, que seria alguém se passando pelo gerente da sua conta bancária te ligar e falar que precisa da sua senha, ou um administrador de rede. Sua senha pode ser obtida também, enquanto ela trafega pela rede, ou seja, ser coletada através de sniffers, através de acesso ao arquivo, onde ela está armazenada. Pode ser no seu próprio computador, ou no servidor do serviço para qual aquela conta e senha foi criada. Quando você utiliza aquela senha em um computador infectado, tem códigos maliciosos, como Keylogger e Screenlogger, que são específicos, para coletar tudo aquilo que você digita, através do seu teclado normal, ou através do teclado virtual, coletar qualquer tipo de informação, inclusive senha. Quando você acessa um site falso de phishing, quando você coloca lá o seu login, sua senha, seus dados, achando que está no site do seu banco, mas na verdade você está em um site falso, esses dados também são coletados e enviados por um atacante, e através de ataques de força bruta. Em relação a esses três últimos, que são códigos maliciosos, phishing e ataques de força bruta, a gente vai falar um pouquinho mais agora. Aqui são algumas estatísticas do CERT-BR relacionadas a tentativas de fraude do ano passado. A grande maioria das tentativas de fraude são relacionadas a códigos maliciosos, a códigos maliciosos e a páginas falsas. Isso aqui dá cerca de 90 e pouco por cento das tentativas de fraude. Ou seja, quando a gente fala que isso daí é possível coletar dados assim, isso aqui é para mostrar que realmente as coisas estão acontecendo. essas estatísticas são baseadas em incidentes que o pessoal reporta para nós. Aí o que é um ataque de força bruta? Uma forma meio geral, o que é? É tentar descobrir o seu login e sua senha baseado em tentativa e erro. Ou seja, essas tentativas, elas não são totalmente aleatórias. Geralmente elas se baseiam em palavras existentes em dicionários de diferentes idiomas, de listas, esses dicionários são facilmente obtidos na internet também, qualquer um pode pegar. Lista de palavras comumente usadas, ou seja, listas de músicas, de time de futebol, de ator, qualquer tipo de lista. São feitas substituições óbvias de caracteres, ou seja, as palavras de dicionário, eles pegam aquelas palavras e tem algumas substituições que são bastante comuns. Então isso daí também é testado. Sequências de teclados, ou seja, senhas baseadas apenas na proximidade das teclas, também é bastante testado. E informações pessoais, sejam elas coletadas de redes sociais, coisas que você mesmo divulga, ou de conhecimento prévio do atacante. Essas categorias que eu estou falando aqui, mais para frente a gente vai dar exemplos delas. Bom, os ataques de força bruta são os scans. Aqui são algumas estatísticas relacionadas aos scans que foram reportados ao CERT-BR no ano passado. Dá para ver que a maior parte do que foi reportado para nós é scan em cima da porta 25, que é para explorar, geralmente para envio de spam, e em cima do serviço de SSH, que seria em cima da porta 22 TCP. As recomendações que nós vamos passar agora, elas são referentes a essa parte aqui. A gente até poderia coletar dados referentes a outros, senhas que estão testadas, mas devido ao nosso tempo a gente resolveu fixar uma parte e a gente achou que o mais significativo aqui seria em cima do serviço de SSH. Então, essas recomendações, elas são baseadas em dados que foram coletados pelo projeto Rene Pós-Distribuídos, que eu falei no começo, foram considerados 45 sensores, considerados apenas ataques de força bruta sobre o serviço de SSH, como eu disse, e foi pego apenas o período de julho a dezembro do ano passado, ou seja, o período de seis meses. Para vocês terem uma ideia, o volume de dados que a gente está se referindo são 23 milhões de tentativas de quebra de senha, só em cima desse serviço. Bom, primeiro a gente vai falar sobre o que não utilizar. A gente estava pensando como tornar essa palestra um pouco mais dinâmica, porque geralmente o pessoal está cansado de ouvir sempre as mesmas recomendações. Não use senhas curtas, misture os caracteres, não use sequências de teclado. Apesar dessas recomendações serem tão batidas, depois do mais próximo a gente vocês vão ver que a maior parte das senhas ainda baseiam-se nesse tipo de informação. Então, o que a gente pensou? Não só recomendar, mas também mostrar, em cima dos dados que nós coletamos, o quanto que essas recomendações representam. Por exemplo, a primeira recomendação seria, não utilize dados pessoais, seja nome, telefone, endereço, número de documento, aniversário, qualquer tipo de dado que possa ser relacionado a você. Mas uma coisa que as pessoas esquecem muito é que a sua conta de usuário, aquilo que você usa como login, aquilo é um dado pessoal. E muitas pessoas utilizam o login como parte da senha. Dos 40% do total, 29% são referentes a senhas, conta igual a senha. Aqui, por exemplo, test, test, Alex, Alex, Michael, Michael. Esses dados que são mostrados, que vocês vão ver nessas nuvens de palavras mais para frente, são todos baseados nos dados coletados. Tem aqui, por exemplo, Amanda, Amanda, Root, Root. E cerca de onde, quase 12% das senhas, ela contém alguma parte do login. Como, por exemplo, suporte, suporte 123, Root, 123, Root, 123. Segunda recomendação, não utilizar caracteres do mesmo tipo. Tentar fazer uma senha o mais bagunçada possível. Bom, apesar dessa recomendação ser bastante batida, 66% das senhas que os atacantes testaram continham apenas dígitos ou apenas caracteres alfabéticos, ou seja, apenas letras. Aqui, alguns exemplos seriam teste, root, password, senha. E aqui elas com apenas dígitos, 123,456, por exemplo. Bom, outra recomendação, não utilize sequências de teclado. 13% do total das senhas que foram testadas pelos atacantes seguiam o padrão de proximidade das teclas. 9% era de apenas dígitos, por exemplo, 123, 12, 654,321. E também uma grande quantidade de caracteres apenas alfabéticos. Acho que às vezes é mais fácil vocês olharem lá do que eu ficar explicando. Agora, num número um pouco menor, mas também bastante significativo, são as senhas formadas baseadas na repetição do mesmo caractere. Ou seja, não só apenas do mesmo tipo de caractere, mas também do mesmo caractere. Essa primeira senha, FFFFFF, não sei quantos aqui, ela foi a senha mais testada desse tipo. Também, a gente não sabe porquê, mas ela ficou lá na top desse tipo. Não utilize palavras que façam parte de listas. Isso aqui não tem como a gente gerar estatística em cima disso, a não ser que a gente tivesse as próprias listas. Mas entre as top 100 senhas mais testadas, eu selecionei algumas que, dando uma olhadinha rápida, vocês conseguem detectar algumas listas. Por exemplo, nome de time de futebol, a gente tem Mengo, Flamengo, Palmeiras, Corinthians. Palavras em inglês, tem Love, Student, algumas. Tem uma categoria aqui, que eu não sei, talvez fosse de coisas preferidas. Tem cachaça, chocolate, cerveja. Tem, entre as top também, tinha as senhas maconha e cannabis, também estavam lá. Então, olhando aqui, dá para vocês terem uma ideia do tipo de lista que é utilizado. E também dá para ver que não baseia-se apenas numa língua. Aqui, rapidinho, está vendo inglês e português. Outro tipo de senha muito usada é você ter do próprio serviço. Por exemplo, Oracle, Oracle, ou então, mais de usuário, você ter a senha Twitter, você ter a senha Facebook. A pessoa colocar como senha o próprio serviço para onde aquela senha está sendo criada. Outra recomendação seria evitar substituições óbvias de caracteres. Aqui, pegando apenas uma senha, a senha password, dá para ver a quantidade de substituições que são feitas. E substituições geralmente óbvias, como, por exemplo, trocar o A por arroba, trocar o O por zero, trocar o S por 5. E eu li um artigo que falava que, muitas vezes, essas senhas com substituições óbvias, elas são testadas antes da própria palavra. Ou seja, muitas vezes, essas substituições, essas senhas aqui, são testadas antes dessa própria. De tanto que esse tipo de substituição já está manjado. Bom, outra recomendação seria não utilize senhas curtas. Dá para ver aqui que o pico de senhas, ou seja, a maior quantidade de senhas que foram testadas, foram com 6 caracteres. seguidos de 8 caracteres, ou seja, a grande maioria das contas eram de até 8 caracteres, inclusive. Aí, a partir de 8, vai diminuindo a quantidade de senhas testadas, sendo que, de 20 para mais, a gente achou que nem valia a pena mostrar. Acho que a maior senha que foi testada pelos usuários foi 80 caracteres. Então, você imagina que, do 20, você imagina que o 20 aqui, que está somado, que a gente somou, está indo até 80. Então, para você ter uma ideia de quão pequeno é esse número. A gente tentou fazer algumas posições, porque, né, esse número 6 e 8, muitos sistemas eram, tinham no mínimo 6 caracteres. Então, a gente acha que muitas pessoas ficaram, então, no mínimo de ter 100. E tem uma dica, que também era bastante dada, que era, utilize senhas de, no mínimo, 8 caracteres. Então, a gente achou que as pessoas também ficaram no mínimo de 8 caracteres. Então, tanto 6 quanto 8 seria o mínimo que a pessoa pode fazer. Isso foi uma exposição que a gente fez. Independente agora de tipo de caractere ou de lista e tal, essas foram as top 20 senhas mais testadas dos dados que nós coletamos. E o que você vê aqui nessas top 20? Exatamente, exatamente, senhas formadas com aquilo que, as recomendações que a gente deu de como não formá-las. Por exemplo, a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é top. O que ela é? O mesmo dígito, sequência de teclado e 6 caracteres. Ou seja, essa é a mais representativa, que foi a mais testada. Seguida por senha e as outras são variações, mais ou menos, da primeira. Em oitava, a gente teria já sequências de teclado. 1, 2, 3, mudar, que também é uma senha bastante comum. E por aí, você vê que, se você olhar bem, não muda muito o padrão. Bom, esses foram os dados que nós coletamos em cima do projeto, que a gente achou que seria legal mostrar. Só que isso é tudo tentativa. O quanto dessas tentativas poderiam ter se tornado invasões de verdade? A gente não tem essa informação em cima do projeto, porque ali é tudo emulado. A gente teria que ter uma base de dados de conta para poder ter algumas estatísticas sobre isso. Mas, é mais para deixar para vocês concluírem quantas contas poderiam ter sido invadidas. Eu peguei duas fontes que foram divulgadas. As duas são do ano passado. Quais foram as senhas mais usadas pelos usuários? Essas informações foram coletadas de acordo com informações divulgadas pelos próprios atacantes, em listas, e que foram coletadas. Não vem ao caso como que os atacantes conseguiram coletar essas senhas. Mas, algumas empresas pegaram as informações que os próprios atacantes divulgaram e compilaram isso. Essa aqui é a primeira fonte. O que você acha? Quando você olha aqui, o que você reconhece? Opa! Em cima disso daqui. Essas foram as senhas... Desculpa. Está aqui. Essas foram as senhas mais testadas. Essas foram as senhas mais usadas. Não muda muito, né? O que nas senhas mais testadas foi... A primeira foi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui está em segundo lugar. O que era segundo lugar para nós, aqui foi primeiro lugar. E você olhando também as restantes, né? Estão todas no mesmo padrão do que foi testado. Como essas fontes, elas são baseadas em sites americanos, ou seja, é mais voltado para o público de língua inglesa, a gente tem a senha Password em primeiro. Mas, talvez, se você pegasse esse mesmo dado aqui no Brasil, a gente poderia ter a senha logo nos primeiros. O que você tem? Você tem algumas coisas específicas da língua, por exemplo, Let me in, Trust no one. Você tem nomes, como por exemplo, Ashley, Bailey. Você tem substituições de caracteres, ou seja, você tem listas, como por exemplo, Dragon e Baseball, que são palavras de dicionário ou então de alguma lista específica. Aqui, só para comprovar mesmo, foi uma segunda fonte. E o que você vê de diferença nessa segunda fonte de pesquisa? Praticamente nada, né? O que era primeiro, das mais testadas, nos dados que nós coletamos, aqui realmente é a primeira e ficou em segundo na outra. E as demais também são variações do mesmo tipo das regras de formações que a gente mostrou. Tem nome, tem palavra de dicionário, tem sequência de teclado, tem as mesmas coisas. Bom, chega um pouco agora do que não utilizar. A gente vai falar um pouquinho sobre o que utilizar. Na verdade, acaba sendo meio óbvio, né? O que utilizar é o oposto do que não utilizar. Utilizar o quê? Senhas longas. Quanto maior a senha, mais difícil pode ser descobri-la. Tem alguns estudos que mostram que um caractere a mais que você adiciona a senha, a dificuldade aumenta exponencialmente. Tem muita gente que não gosta de usar a senha longa, porque acha que gasta muito tempo com isso. Isso até pode ser verdade no começo, quando você cria a sua senha. Eu tenho uma senha que eu uso bastante, que tem cerca de 20 caracteres. Eu fiz um teste para ver quanto tempo, hoje, depois de muito utilizá-la, quanto tempo eu gasto digitando. Dá coisa de 3 ou 4 segundos, de tanto que eu já usei. Ou seja, apesar de, em princípio, elas parecerem bastante difíceis com o tempo, isso daí você digita até sem pensar na quantidade de caracteres que ela tem. Utilizar números aleatórios. Quanto mais aleatórios eles forem, melhor. Ainda tem sistema que utiliza senhas apenas numéricas. Principalmente nesses sistemas, é importante ter caracteres bem aleatórios. Por exemplo, se a pessoa, um padrão de formação é utilizar, bastante comum, é utilizar a data de aniversário. Se o atacante testar os dois primeiros caracteres, como o 9 ou o 2.0, ele vai conseguir, tem grande chance de descobrir uma grande quantidade de senha. E utilizar diferentes tipos de caracteres. Quanto mais bagunçada for a senha, mais difícil ela vai ser descobri-la. Ou seja, o que utilizar? Tamanho e aleatoriedade. Aleatoriedade. Aqui algumas dicas práticas, referentes ao que utilizar. Eu peguei aqui algumas frases. Por exemplo, você pode selecionar... Você pode pegar uma frase que faça algum tipo de sentido para você. No caso, eu escolhi essa frase. Nos vemos novamente na Campus Par de 2013. E aí você pode pegar o primeiro, o segundo ou o último carácter dessa frase. Foi o que eu fiz aqui, pegando o primeiro carácter de cada frase. Coloquei alguns símbolos no começo e no final. E o que eu tenho nessa senha? Ela tem cerca, acho que de 14 caracteres. É considerada... Poderia ser maior, mas é longa, é perto dos exemplos que a gente viu. E os caracteres são aleatórios. Ou seja, eu tenho tamanho e tenho aleatoriedade aqui. Uma outra dica seria utilizar uma frase longa. Eu peguei o tema do dia da internet segura, que ocorreu na terça-feira. É apenas o começo do slogan, que seria conectando gerações e ensinando uns aos outros. Se de 2012. O que eu tenho nessa senha? Ela pode não ser muito aleatória. Tudo bem, ela tem caracteres maiúsculos, minúsculos, tem símbolos, tem números e tal. Mas o que eu perco de aleatoriedade e eu ganho em tamanho. Ou seja, eu tenho uma senha bem grande e praticamente fácil de ser lembrada. Aqui uma outra dica seria inventar um padrão próprio de substituição de caracteres. Fugir daqueles padrões óbvios, já bastante manjados. Aqui, quer dizer, como é um padrão próprio, cada um cria o seu, né? Eu criei um meu aqui, mas para exemplificar, pegando a outra parte do slogan do dia da internet segura, é descobrindo o mundo digital juntos com segurança. O meu padrão foi, eu dupliquei as letras C, R e D e fiz algumas outras trocas. Por exemplo, troquei O1 por I. Isso é manjado? É, mas não no contexto geral. Troquei A por arroba, troquei ponto por dois pontos. Esse foi o meu padrão. Essa senha também é uma senha grande, é uma senha aleatória. Ela mistura grande quantidade de caracteres. Então, aqui são algumas dicas, quer dizer, que vocês podem adaptar e formar suas próprias senhas. Um aviso que a gente dá, tanto na cartilha que o CertBR mantém, como é importante dar aqui, que é de não utilizar essas senhas. Porque essas senhas podem, algum atacante pode pegar e incluir nas listas de coisas testadas. Então, isso aqui é mais para ilustrar o que a gente está falando. Tem muitos sistemas que, quando você vai criar a senha, conforme você vai digitando, ele vai classificando a sua senha. Se ela é fraca, se ela é muito fraca, fraca, forte, muito forte e tal. Isso é um bom indício de que aquilo é uma boa senha. Mas deve ser usado com um pouco de cuidado. O que aquilo lá está dizendo? Está dizendo que o tamanho é bom, o tamanho está de acordo e que é aleatório e tal. Mas não tem como o sistema testar se ali contém dados pessoais ou não. A não ser que seja o próprio login. Mas outras informações pessoais referentes a você não tem como o sistema testar. Então, esses sistemas são bons, eles são recomendados. Você pode usar como um indício de que sua senha é boa, mas ter cuidado de não incluir ali dados pessoais. Não é um sistema que vai dizer que a sua senha é boa. Apenas você é quem pode dizer isso. Bom, e como gerenciar suas senhas? A gente vai falar um pouco aqui de alguns tipos que existem. Depende muito do uso e da quantidade de senhas que cada um tem. Mas, de forma geral, alguns métodos que a gente pouco indica seria você ter uma mesma senha e utilizá-la para vários serviços. Quando você faz isso, na verdade, você só está facilitando a vida do atacante. Porque basta ele descobrir uma conta e senha sua e invadir uma grande quantidade de sistemas. Salvar a senha no navegador web. Isso daí é bastante comum e também deve ser usado com um pouco de cuidado. Porque muitos códigos maliciosos, quando eles invadem um computador, uma das primeiras coisas que eles fazem é procurar por essas informações. muitas informações, muitas vezes a senha, elas são gravadas em CUCs e CUCs não criptografados. Então, também tem que ser usado com cuidado isso. Principalmente para quem usa computador compartilhado. A partir do momento que a senha está gravada lá, outras pessoas podem vir a ter acesso. Aqui, alguns métodos mais indicados. Esse é o primeiro que seria anotar em um papel e eu guardá-lo em um local seguro. É um negócio que muita gente não gosta, fala que isso é pouco prático. Realmente, pode ser algo pouco prático. Só que é preferível você ter suas senhas anotadas no papel e guardar em um local de acesso físico controlado do que você ter uma senha fraca e disponibilizá-la e colocá-la em um serviço que é acessível via internet. É bem mais difícil um atacante ter acesso ao local onde a senha está gravada do que ele quebrar uma senha fraca que você possa ter colocado. Aí, outra forma de gerenciamento bastante usada seria utilizar sistemas gerenciadores. Alguns que são bastante utilizados que eu vi seriam o LastPass, tem o KeyPass, tem uma grande quantidade. O que esses sistemas fazem? Eles gravam todas as suas senhas em um arquivo local ou então em um arquivo hospedado em algum outro local. e pegam no mesmo arquivo, colocam todas as senhas e criptografam aquele arquivo com uma chave mestra. Ou seja, quando você usa esse serviço, basta que você se lembre de uma senha. Você não precisa mais lembrar de uma grande quantidade de senha. É importante se alentar que para quem usa esse tipo de serviço, nunca esquecer a chave mestra. Porque aí você não vai estar perdendo uma senha, você vai estar perdendo todas as suas senhas. Bom, e quando alterar a sua senha? Tinha até pouco tempo, tinha muita coisa assim, altere uma vez por mês, altere a cada seis meses. A gente prefere não dar dicas relacionadas a tempo e mais relacionadas às coisas que podem acontecer com a sua senha. Por exemplo, quando você deve alterá-la imediatamente, sempre desconfiar que ela pode ter sido descoberta. Quando você utilizá-la em um computador comprometido, ou seja, aquele computador que você usa na sua casa e aí você descobriu que ele estava com algum código malicioso, é importante trocar todas as senhas que você utilizava lá. E se você tiver um dispositivo furtado, por exemplo, não só apenas senhas, você pode ter no seu celular o número de cartão de crédito e tal. E se esse seu dispositivo, seu celular, smartphone, tablet for roubado, é importante que você troque todas as senhas que estão lá armazenadas. Quando você deve alterá-las rapidamente? Quando você utilizar um padrão de formação e você desconfiar que uma das senhas formadas a partir desse padrão foi descoberta. É importante que você troque os outros, porque em cima daquele seu padrão, um atacante pode começar a inferir suas outras senhas. E não apenas trocar as senhas, mas também trocar o padrão. Não adianta você continuar formando senhas novas, utilizando o mesmo padrão, que não vai adiantar. E quando você adquirir equipamentos que podem ser acessíveis pela rede, tem muitos equipamentos, por exemplo, modem, que vem com uma senha padrão. Sempre que possível, é importante alterar essa senha. Tem várias listas na internet com senhas, senha padrão de equipamentos de rede de diferentes tipos de fabricante. Então, sempre que possível, é importante que você troque essa senha. Bom, e quando trocar regularmente? Nos demais casos, é difícil para a gente indicar uma periodicidade de troca. Depende bastante de quanto você expõe a sua senha e de quão bom a sua senha é. Não adianta você trocar a sua senha uma vez por mês, se você começar a utilizar senhas fracas. E também, um período maior que um ano também não é muito indicado. Eu vi uma iniciativa da Gizmodo, que eu acho que, não sei se começou esse ano ou já vem há um tempo, que eles estão considerando o dia 1º de fevereiro, se não me engano, como o dia mundial de troca de senhas. Eu achei uma iniciativa bem interessante, porque se eu falo para você, troque sua senha uma vez por ano, você fala, daqui a um tempo eu troco. Agora, quando você expula uma data, você está colocando uma disciplina. Então, você sabe, dia 1º de fevereiro foi agora, eu troco, aí eu esqueço. Aí, no dia 1º de fevereiro do ano que vem, você vai lembrar, já faz um ano que eu estou com a mesma senha, aí você troca de novo. Isso é uma dica, mas vai de acordo com cada um, com a senha de cada um. E como recuperar uma senha? Tem diversas formas que os sistemas oferecem para que você possa recuperar uma senha. Um bastante comum é baseado em questões de segurança. Ou seja, você escolhe uma questão, qual o nome do seu cachorro, data de aniversário, alguma coisa. E aí, quando você perde sua senha, eles usam essa informação para comprovar que é você e te mandar uma senha nova. Isso também tem que ser usado com muito cuidado. Eu não sei se, acho que muitos devem ter acompanhado em 2008, quando a Sarah Palin, ela era candidata à vice-presidência nos Estados Unidos, que a conta dela no Yahoo foi invadida. E foi invadida usando justamente essas questões de segurança. O atacante, quer dizer, no caso, como ele era uma pessoa pública, e o atacante estava bem direcionado nela, ele começou a testar as várias perguntas e começou a conversar com outras pessoas, ou mesmo pegando informações públicas, e ele descobriu que a questão de segurança que ela usava era onde você encontrou o seu esposo. E aí, em uma entrevista, em algum lugar, ela tinha dado essa informação. Esse atacante foi preso e daí ele confessou que foi utilizando questões de segurança que ele conseguiu invadir a conta. Então, sempre que você utilizar questões de segurança, cuidado com aquela questão. Não pega, assim, aquela primeira que vem e põe a resposta exata. Tem muitos sistemas que permitem que você crie a sua própria questão de segurança. Ou você pega uma própria, mas você põe uma resposta meio absurda. Ou se for algo verdadeiro, ter cuidado para não ficar divulgando muito aquela informação. Outra forma de recuperação de senha seria através do envio de e-mail. Você vai lá logar em algum sistema, você fala, pô, esqueci sua senha, aí eles pegam o e-mail que você cadastrou e mandam para você a senha. O problema disso é que, muitas vezes, as senhas são mandadas em texto claro. Ou seja, alguém pode interceptar essa senha enquanto ela estiver trafegando e usar. Então, sempre que usar esse recurso, ter o cuidado de, assim que você receber a senha e conseguir restabelecer o acesso, trocar essa senha por uma nova. E é importante também, você sempre cadastrar um e-mail que você use sempre. Porque você centraliza todas as suas recuperações de senha numa conta e aí você esquece a senha dessa conta de e-mail. Ou seja, você não tem mais como recuperar as outras contas. Bom, alguns outros cuidados, agora de forma mais geral. Seria? Proteger o seu computador. O que significa isso? Manter seu computador atualizado. Tanto sistema operacional, aplicativos, hardware. Quando a gente fala manter atualizado, o que significa? Instalar a última versão dos aplicativos e programas lá e também todas as atualizações de segurança. Isso varia bastante de acordo com o fabricante do programa. Tem alguns que, quando descobrem algum problema, lançam uma nova versão. Outros lançam apenas as atualizações. Utilizar e manter atualizado o mecanismo de segurança, como o anti-malware, o fire pessoal e outros tipos de complementos. Você, fazendo isso, você consegue proteger o seu computador. Principalmente quanto com coisas maliciosas, que, entre outras coisas, vão pegar a sua senha. Ou seja, você está protegendo, ao fazer isso, você está protegendo seus dados pessoais, sua privacidade e a segurança do seu computador de forma geral. Você é bastante cuidadoso ao instalar aplicativos envolvidos por terceiro. Isso aqui, depois da palestra que a gente teve hoje cedo sobre insegurança do Android. Era mais ou menos isso que eu queria falar, mas foi tão bem dito. Mas, de forma geral, é. Quando você for instalar algum aplicativo para um dispositivo móvel e tal, ter bastante cuidado e não sair pegando qualquer tipo de aplicativo. Verificar a pontuação daquele aplicativo. Verificar, por exemplo, os comentários que outras pessoas fizeram. Verificar em listas. Colocar lá no Google o nome do aplicativo para ver se está entre os mais usados. Tentar ter um pouco de controle, não simplesmente sair instalando qualquer coisa. Aqui, melhorar a postura online. Também são cuidados gerais relacionados não só à senha, mas seria o quê? Não acessar sites ou seguir links recebidos por mensagens eletrônicas ou em páginas das quais você não saiba a procedência. E não basear que uma mensagem é confiável. Basear isso na confiabilidade que você tem no remetente, ou seja, naquela pessoa que está enviando a mensagem. Essas mensagens podem ter sido invadidas, por exemplo, ter sido enviadas de contas invadidas ou então de um perfil falso. Se você pega uma pessoa com cerca de 3 milhões de seguidores, por exemplo, e você consegue invadir uma conta dessa e propagar mensagem em cima dessa conta, você vai estar atingindo diretamente 3 milhões de pessoas. Ou seja, essas contas com muitos seguidores, com muitos amigos, elas são muito visadas pelos atacantes justamente por isso. Então, ter bastante cuidado. Não é porque veio de uma pessoa conhecida, de uma pessoa pública, que você pode ir clicando. Bom, isso vale para quase tudo. Se informar, se manter atualizado. A gente tem a cartilha que é mantida pelo CertBR. A última versão dela já faz um tempinho que saiu, mas esse ano deve sair a parte nova. Isso tudo que eu falei de senhas, ela é um capítulo dessa cartilha nova e daqui a um tempo vocês devem receber notícias de atualização desse material. A gente tem o site Internet Segura, que também tem bastante dicas de proteção. E também tem o Twitter do Cert, que de tempos em tempos a gente manda dicas, dicas relacionadas a diversos assuntos, inclusive senhas. E também tem o nosso RSS. Tem o site Antspam.br, que também é mantido por nós, que também você encontra uma grande quantidade de informações lá. Bom, é isso que eu tinha para falar. Essa apresentação, se alguém tiver interesse, ela já está disponibilizada no nosso site. Pode já pegar, que ela já foi colocada lá. E se alguém tiver alguma questão? Pessoal, quem tiver perguntas para a Miriam, só lembrando, as perguntas valem uma camiseta, igual a essa aqui. Vamos começar por aqui, então. Boa tarde, Miriam. Boa tarde. Tudo bem? Infelizmente, nem todo sistema permite você colocar uma senha segura. Por exemplo, no caso do meu cartão de crédito, eu só posso quatro números, não pode letra, só números. Tem que ser quatro números somente, nada mais além disso. E amarra, de repente, a gente a conduzir ao erro, digamos assim. Nem todo sistema permite você criar uma senha grande, com muitos caracteres. Infelizmente, acontece isso. O que fazer nessa situação? Como eu disse, tem sistemas que ainda usam senhas exclusivamente numéricas. Quer dizer, você tem que ter um cuidado extra nesses números que você escolhe. mas acho que é outra coisa a reclamar junto ao seu cartão de crédito, falar que esse tipo de senha já caiu em desuso faz muito tempo. Mas, enquanto isso não muda, tentar ser cuidadoso e criar senhas bem aleatórias. E no cartão, que é muito importante, que a gente usa bastante, infelizmente, mas eu já reclamei, mas é assim mesmo. É, acho que quanto mais pessoas reclamarem, maior a chance de alterarem isso. Oi. Na sua palestra, você abordou a questão do usuário, mas você acredita que hoje as empresas brasileiras, elas estão preocupadas com parâmetros de senha? Em configurar parâmetros de senha seguros para que os usuários tenham um comportamento, assim, de aplicar senhas fortes? Olha, o que eu vi, quer dizer, eu sou administradora de rede, fui por muito tempo, e eu peguei uma época, eu acho que foi mais ou menos a época do sistema NT e 2000, que começou com esses padrões de formação. O que muitos administradores de rede faziam? Ah, já que tem esse recurso, vamos utilizá-lo bastante. E aí eles punham assim, você tem que trocar sua senha uma vez por mês, e sua senha não pode ser igual às seis últimas senhas que você utilizou, por exemplo. E isso tornava impossível a vida do usuário. E aí o que o usuário fazia? Começava a encontrar jeitinhos, como sempre. Aí eu falava assim, ah, tenho que trocar uma vez por mês e não pode ser igual às seis últimas? Aí eu vou trocando. Eu pego a minha sétima senha, por exemplo, e já não é igual às seis últimas, ponho a minha senha atual. Ou seja, eu estou burlando o sistema. Isso não está adiantando de nada. Então a gente tem esse lado muito restritivo que eu acho que não é indicado. Por outro lado, eu acho que as empresas elas têm tomado muito cuidado. Porque muitas vezes é a própria imagem dela que está em jogo. Porque, vamos supor, um código malicioso, que instalado em uma máquina de um funcionário pode ter acesso a informações confidenciais. Por exemplo, um funcionário que é responsável pela conta dessa empresa numa rede social, se ele tiver a conta invadida, como já teve casos, o atacante pegou essa senha e colocou, tweetou lá, foram coisas indevidas e isso afetou a imagem da empresa. Então eu tenho visto que tem certo cuidado disso. A gente não pode analisar para todas as empresas, mas eu tenho visto que tem melhorado. Oi, eu só queria que você repetisse no comecinho da palestra você falou que tem três métodos mais comuns de tentar captar a senha. Que é uma coisa que você tem, alguma coisa que você é e alguma coisa que você sabe. É isso mesmo? É. Uma coisa que você tem que é geralmente o seu cartão de senha. Um exemplo. Ou aqueles pins do banco até. Sim, também. Uma coisa que você é. Ou seu scanner de retina, ou sua impressão digital. Ou algo que apenas você sabe, que no caso seria a senha. E eu não sei se você poderia responder isso, mas ultimamente tem muito essa questão de clonagem de cartão de crédito ou mesmo da recuperação de senha no seu banco. O que a gente poderia fazer na hora do caixa eletrônico? Por exemplo, aqueles que não tem uma divisão muito grande que você consegue dar uma olhadinha ou mesmo na composição da senha. Porque querendo ou não são só quatro dígitos. Ou no máximo seis. O que que, não sei, você poderia dar uma dica? Olha, eu acho que ficar esperto, ver se não tem ninguém do teu lado olhando em cima do seu ombro. E eu acho que é esse tipo de dica. que eu não sei muita coisa específica. Mas é mais isso, porque qual o maior risco ali? É dar observação, é ter alguém do lado. Então, fica de olho. O que muita gente faz é pedir pessoas menos esclarecidas, pedir ajuda para quem está na fila. E aí vai a pessoa lá, supostamente de boa vontade, ajuda. e às vezes até chega a digitar a própria senha da pessoa. Então, ter bastante cuidado. Orientar essas pessoas a procurar sempre um funcionário do banco. E ter cuidado com quem está do seu lado que você nunca sabe quem é, né? Boa tarde. Boa tarde. Como administrador de redes, qual a melhor forma de fazer os usuários da rede cadastrarem sempre senhas mais seguras? Então, você pode, dependendo do sistema que você está utilizando, você pode na própria... colocar regras de formação de senha, né? Você pode colocar que só aceita a senha acima de 10 caracteres. Tem vários sistemas que permitem que você crie a sua política de senha. Na verdade, a empresa cria a política de senha dela e o administrador de rede implementa através dos recursos que ele tiver, né? Então, tem como você utilizar esses recursos mais de forma criteriosa. Ou seja, não que nem eu falei, forçar os usuários a uma vez trocar as senhas e colocar essas coisas de repetições que, quanto mais você dificulta, mais você está abrindo um jeito de forma dos outros tentarem passar de cima das suas regras, né? Tem jeito, só que você tem que ser feito com cuidado. Assim, no mundo ideal, seguindo essas instruções e considerando o mundo real que você não deveria repetir essa mesma senha em todos os serviços... Acho que no mundo ideal não existiria senha, né? É, também, né? O procedimento ideal é você seguir todas essas orientações e mais uma que eu acho que eu não escutei que era não repetir a mesma senha em sistemas diferentes. Eu falei da parte de gerenciamento, que é uma coisa que muitas pessoas fazem que é pegar a mesma senha e utilizar em vários sites. Então, e aí, considerando que eu devo ter mais de 100 senhas já e todas diferentes, então leva que a única saída é usar os gerenciadores de senha, que é o que eu faço. Queria que você confirmasse se essa é a saída mesmo, né? Se você tem um uso intenso, né? De serviços online. Se são realmente seguros, né? Que brechas que tem? Se tem alternativas mais seguras, se eu posso montar o meu gerenciador? E depois sobre o OpenID, por que que não pegou isso aí ainda? Peraí, uma de cada vez. Qual que é a primeira? Se o... Se tem... Se esse gerenciador de senha é realmente utilizado, se é seguro. Olha, eu não uso. Eu tenho uma grande quantidade de senhas, mas eu não uso. O que que eu uso? Eu uso... Eu tenho algumas senhas extremamente fortes que eu uso para banco, para alugar na minha conta de trabalho, para... E acessar meu e-mail, que são as coisas que eu considero mais importantes. Eu tenho um segundo nível de senha, também forte, mas talvez um pouco menos, que eu uso para acessar minha rede social. Eu não tenho muitas, então, assim, dá para ter uma ou duas senhas diferentes, mas também com padrão um pouco inferior. Eu tenho, sei lá, uma terceira senha e eu tenho uma quarta senha lixo, que eu falo, que é, por exemplo, ah, eu estou construindo minha casa e eu quero baixar o catálogo de lançamento de Cuba da Tramontina. Aí eu vou lá baixar o catálogo, login e senha. Falar, pô, aí eu ponho essa senha lixo, que assim, eu tenho o que eu... Eu vou conseguir o que eu quero. Se eu esquecer, também não tem problema, eu crio uma ou outra senha. E se alguém invadir, o que que essa pessoa vai fazer? vai baixar o catálogo de Cuba. Ou seja, isso daí é o que eu considero de senha lixo. Eu cheguei a fazer isso também, mas aí, essa senha toda, você só grava na cabeça, você anota ou você tem um softwarezinho para isso? Eu gravo de cabeça. Eu gravo de cabeça. Mas é assim, a minha política de senha é essa. Eu ainda não precisei. Eu até usaria, eu acho, alguns softwares de gerenciadores de senha, mas nunca para o meu e-mail, por exemplo. Tem pessoas que não conseguem nem logar no seu e-mail se não tiver um software gerenciador de senha. a minha opinião, aí eu já acho um pouco demais, porque a partir do momento que o seu e-mail é onde você consegue recuperar as senhas, e aí o negócio começa a ficar perigoso. Eu esqueço a senha do meu e-mail, eu perco acesso a tudo. Sei lá, tem muitos sistemas que são free. Eu não sei se hoje, hoje eles estão no ar, amanhã eles podem não estar mais. Então, eu acho que eu estou dando muita informação, estou dando muita coisa da minha vida, estou dando muito poder para o terceiro. É onde eu parei também, por isso que eu estou procurando alguma outra coisa, está atendendo, está ótimo. Eu acho que um negócio meio híbrido funciona. E uma outra era sobre o Open ID, que o Open ID eu acho que ia resolver todo esse problema, de integrar, mas eu vejo, ele existe, em algumas coisas ele funciona, mas acho que poderia estar bem mais avançado, esse problema todo não precisava nem ter mais. Klaus, Cris, você sabe falar algo sobre isso? Eu também, não, me desculpe, mas o Marcelo sabe. Marcelo me socorre. Não vou falar do Open ID, mas vou te dar uma sugestão. Se você não confia em nenhum desses gerenciadores de senha, você conhece o PGP? Use o PGP para cifrar sua senha. Você guarda em um arquivo na sua máquina, um arquivo que vai ter mensagens que você envia para você mesmo, cifrando as suas senhas com a sua chave. Sim, aí para acessar quando não estiver ali, eu posso acessar remoto, o local onde eu estou armazenando isso. Você pode armazenar no lugar onde eu posso acessar. Exatamente. Agora, jamais esqueça a sua passphrase do PGP e não perca a sua chave privada. Mas, pelo menos, você tem só uma senha para lembrar. Você não tem umas 500 lá para lembrar. Obrigada, Marcelo. Acho que tem uma pergunta... Aqui tem... Ah, tem uma agora. Ah, faltou uma sua. Desculpa. Sobre a segurança desses sistemas. Eu vi uma notícia sobre um possível vazamento de informação que foi divulgado do LastPass no ano passado. Eles não confirmaram, mas também não negaram, mas tem algumas coisas que falam que eles perceberam um tráfego estranho saindo da rede deles. Só que, mesmo assim, apesar de eles não confirmarem, alguns usuários pediram para trocar a chave mestre. Então, você fica naquilo. Como eu disse, eu não uso, eu não estou dando todo esse poder para um terceiro. Porque problemas podem acontecer sempre. Boa tarde, Miriam. Eu só gostaria de saber, eu gostei muito da tua explanação, mas eu gostaria de saber os dados que tu informasse aí sobre ataques, né? Esses ataques, eles são referentes a páginas na internet? Por exemplo, aquelas... Aqueles... É, porque com o avanço dos dispositivos móveis hoje, a gente sabe que com o celular, a gente está falando aqui muito de site, página, página, e a gente entende muito que é computador, né? Que a gente está falando de computador. Com o avanço dos... dispositivos móveis. Eu acredito que essa tendência é piorar. Esses dados que você mostrou, dos ataques ali, os gráficos, eles são referentes a ataques em sites? Não, eles são baseados em cima de dados que foram coletados do projeto RANEPOS distribuído referente somente ao serviço de SSCH, seria o da porta 22 TCP. Então, ele é bem... Foi bem específico. Mas, eu acho que as recomendações... Quer dizer, eu peguei mais para justificar as recomendações, mas eu acho que elas são validas para qualquer tipo de senha, para qualquer serviço. Falou... É... Você falou, Miriam, que... Que, assim, quando mesmo que for de algum conhecido, e-mail, para ter cuidado, mas como que a gente vai... Eu sou um pouco leiga no assunto, como é que a gente vai detectar que é um conhecido, tem alguma dica de que esse e-mail pode estar com vírus ou pode ser algum ataque, sei lá. Como que... Se é uma pessoa conhecida ou de um... Como você falou. Se for uma coisa... Sei lá, você tem um amigo seu pedindo uma formação meio estranha sua, alguma coisa... E se é um amigo seu, você pode dar uma ligada, você pode utilizar outras formas de comunicação, chamar ele pelo... É... Seu comunicador instantâneo alguma coisa lá e falar, olha, você realmente me mandou esse e-mail? Você realmente quer essa informação? Para que você quer isso? Então, vai mais a proximidade que você tem da... da pessoa. Muitos dos e-mails, eles são bem... É... Padronizados. Então, às vezes, você vai ver, pô, meu amigo não costuma falar comigo daquele jeito. Ele não me trata por esse nome, ele me trata por um apelido. Então, pela proximidade, né? Pela própria amizade, às vezes, tem indícios... Tem formas de você descobrir, né? Obrigada. Oi. É... Você tinha dito que o... não é recomendável salvar senhas nos navegadores, né? Alguns navegadores, como o Firefox, eles permitem você criar uma chave mestra, né? Para guardar essas senhas. Isso ainda também é inseguro, também, no caso? Não, eu acho que se você tiver esse cuidado, ele passa a ser... Quer dizer, você está gravando a forma... Você tem que usar a chave mestra, né? Ter certeza que suas senhas estão gravadas de forma criptografada, aí ele passa a ser um pouco mais seguro. é que tem muitos sistemas que gravam em forma de cookies não criptografados. Então, nesses casos, você tem que ter bastante cuidado, né? Boa tarde. Boa tarde. Minha dúvida é... Você estava falando sobre senha de banco. Há uns meses atrás, eu estava lendo que eles estão pensando em fazer de, apesar da pessoa, o invasor, ter a senha, o número da conta, ela não poder fazer nenhuma transação porque a pessoa vai ter, tipo, um pendrive em casa que só essa pessoa teria acesso, então, para fazer essas transações. Eu queria perguntar como anda isso, você tem essa informação e explicar um pouquinho sobre esse dispositivo que você soubeu. não, eu sei, o que os bancos fazem geralmente é não se basear num único mecanismo de segurança, ou seja, além daquela senha que você cadastra logo no começo, eles colocam um segundo fator de autenticação, que é aquele que você usa no seu cartão, tal. E esse que você está falando, na verdade, tem alguns bancos que estão usando como uma segunda forma de comprovar que é você. Então, é isso que eles estão fazendo. não sei se eu respondi a sua pergunta. Então, na verdade, não é nem uma pergunta, é mais uma sugestão. A dificuldade das pessoas é lembrar uma senha grande ou com muitos caracteres. Acho que as pessoas poderiam fazer, pegar, por exemplo, a palavra casa, aí você abre um site na internet, por exemplo, e manda ele gerar um MD5, entendeu? Porque ele te gera um hash grande que é bem seguro e, bom, não é todo mundo que vai pensar, aí você abre, ah, esqueci minha senha, abre lá, escreve lá casa, vai gerar, sei lá, acho que 15 caracteres, não lembro muito bem. Pronto, sua senha está lá, você não precisa guardar em lugar nenhum, é uma palavra simples que você vai conseguir lembrar ou, de uma outra maneira, se você, ah, não confio no site que gera o hash, porque tudo bem, eles geram um hash e, geralmente, eles guardam isso no banco de dados também para você conseguir ter o reverso. Gera você mesmo, abre um scriptzinho lá, ah, casa, tudo bem, o que o meu script vai fazer? Ah, troca o S por três caracteres diferentes, entendeu? Gera você uma senha, entendeu? Tá. Acho que é válido. A senha é muito boa, é, você fazendo isso, você vai ter uma senha maior, uma senha aleatória, o problema é a grande maioria do povo que nem sabe o que é MD5 ou coisas do tipo, né, mas eu acho que para quem tem esse conhecimento, é uma dica bem, é uma dica bem interessante. Boa tarde. Na verdade, eu queria, não era nem uma pergunta, era deixar uma dica para quem tem realmente dados importantes, laptop, celulares, smartphones, você pode pôr qualquer senha, se um dia ele for roubado, você perder, é facilmente quebrada a segurança, principalmente se for Windows, Android, Android existe uma grande ilusão, porque seus dados ficam no cartão, você colocou lá uma senha maluca lá no seu Android, acha que ninguém vai descobrir, é, você perde seu celular, neguinho, retira seu cartão, põe no computador, tá lá todas as suas fotos, seus dados, estão tudo lá, desbloqueado, simples de acesso a qualquer pessoa. O Windows da mesma maneira, o Windows 7, qualquer versão do Windows, facilmente você altera uma senha ou cria uma nova senha para esse usuário. então a minha dica é criptografia, se você tem dados realmente importantes, criptografie eles, use programas de criptografia, existe o BestCript, o TrueCript, e você cria lá um HD virtual, dentro do seu disco rígido, é para acessar uma senha para acessar ele, e seus dados ficam lá criptografados. Esses aí, eles não vão conseguir ter acesso nunca, dependendo do tamanho da chave que você, uma chave de oito caracteres leva cem anos para poder ser descoberto. Então a criptografia é realmente um caminho seguro para dados que você realmente não pode perder de jeito nenhum e nem expor. Sim, acho que é uma ótima dica. É, não tem outra maneira, é criptografia dentro do, fora suas senhas, use sempre criptografia. legal. É, provavelmente, eu nunca tentei força bruta para descobrir senha, provavelmente quem faz isso deve ter um banco de palavras que é mais provável acertar. Queria saber se tem como o administrador de redes criar esse banco de palavras para na hora que o usuário for criar a senha dele não permitir nenhuma dessas senhas que são fracas. Ah, eu acho que o administrador ele não precisa se dar a esse trabalho. Se você procurar na internet tem listas de tudo quanto é tipo. Então, assim, das mais testadas de substituições óbvias de sequência de teclado. Mas tem algum sistema que garante que nenhuma dessas senhas vão poder... Eu não sei como é que está hoje, mas na época que eu administrava de tempos em tempos a gente rodava alguns cracks para ver, tentar quebrar, justamente quebrar a senha e ver se a senha estava naquele... se estava de acordo, né? Era incrível, você começava a rodar em cerca de 5 minutos você pegava uma grande quantidade de senhas, aí parava, aí sei lá, depois de 1, 2 dias você voltava a quebrar de novo. Aí o que a gente fazia era essas senhas que eram quebradas era bloquear a conta e obrigar o usuário a trocar. Boa tarde, Miriam. Boa tarde. Não é exatamente uma pergunta, é mais um comentário. Um colega aqui da frente destacou a importância de utilizar um gerenciador de senhas como uma forma de uniformizar a gestão dessas senhas de forma centralizada, impor políticas. A questão que se coloca aqui é é preciso conscientizar os desenvolvedores de aplicações para que eles façam uso desse recurso, não apenas de gerenciamento de senha, mas também de gestão de identidade, para que haja um controle centralizado, único, e com políticas centralizadas dos privilégios dos usuários. Certo? Agora tem uma perguntinha rápida também. Existem muitos geradores de senhas disponíveis na internet. Na experiência de vocês, eles têm sido utilizados também como trampolins para ataques de captura de senhas? Não, não tenho muita informação sobre isso. Eu vejo muito assim, gerenciador de senha associado aos gerenciadores de senha. tem muitos gerenciadores de senha que você pode setar num site, ele que gera uma senha para você, automaticamente preenche e armazena. Mas eu não tenho nenhuma informação que eu possa dar sobre esses geradores de senha. A minha dúvida é a respeito dos cookies, eu não entendi direito. Eu não posso salvar as minhas senhas em cookies porque outras pessoas podem ter acesso aos meus cookies. Tem sistemas que gravam as senhas em formato de cookie na sua máquina, que é onde os cookies ficam, não criptografado. Então, é por isso que a gente fala para usar com cuidado aqueles sistemas. Mas tem sistemas que usam criptografia para isso. Então, é mais assim, uma dica para usar, mas usar com cuidado. Por isso que está entre os não indicados do nosso. Porque, muitas vezes, a pessoa não tem como saber se aquilo está sendo salvo com criptografia ou não. Por isso que está na lista dos não indicados. Então, ficaria mais para os mais indicados que seriam os outros. Boa tarde, Miriam. Boa tarde. Meu nome é Marcelo. Minha dúvida é a seguinte, a gente tem, por exemplo, eu tenho 40 contas com senhas diferentes. Se a gente ficar trocando isso constantemente, imagina o tanto de senha que eu tenho que inventar a cada ano. O que eu, geralmente, eu faço, eu permuto as senhas de uma conta para outra. Isso é seguro ou não? Por exemplo, eu vou, 40 anos, eu não preciso trocar de senha, porque eu vou trocando, por exemplo, eu troco, um ano, troco todas as senhas, nenhum daqueles servidores tem a mesma senha que tinha antes, mas elas são as mesmas, estão em outros serviços. Depende se as senhas que você usa são senhas fortes ou não, né? Eu acho meio complicado, porque, às vezes, sei lá, você pode ter uma conta invadida e não saber, aí você troca a senha. Aí o usuário usa a senha que ele tinha conseguindo invadir a sua conta num outro sistema. Você está permutando a senha, mas você está permutando a invasão também. É complicado. Eu acho que é isso. É porque, geralmente, é complicado porque você começa a fazer muitos serviços, é trocar todo ano, 40. Vai muito, vai muito, a gente não dá uma data, assim, ah, troque todo ano, vai muito do quanto você expõe a sua senha e de quão boa ela é. Às vezes, você tem 40 senhas, 40 senhas muito fortes que, às vezes, você não precisa trocar. E o que você quer dizer? O que você quer dizer? A outra pergunta era essa. O que você quer dizer com esse... Depende de quanto você dispõe as suas senhas. O que significa expor a senha? Expor significa você utilizar ela no seu computador e você nunca atualizar o seu computador e você nem... Você tem antivírus, mas nunca atualizar as assinaturas. Isso você está expondo a sua senha. Ou seja, você está até tendo uma senha forte em um ambiente inseguro. Quando você usa em computadores de terceiros, por exemplo, você até pode garantir. Ah, eu mantenho o meu computador atualizado, eu tenho ferramentas de proteção e tal. Mas você não pode dizer isso do outro. Então, por mais que você cuide do seu, você não sabe utilizar o computador de uma outra pessoa se ali não tem uma grande quantidade de coisas maliciosas. Ok, obrigado. Desculpa falar de novo, mas aqui eu lembrei de um negócio. Ele falou da parte de roubo de computadores, é importante lembrar que você colocar a senha na BIOS do computador. Porque hoje em dia, não importa a senha que você tenha no seu sistema, Windows, o que for, se você espetar um pendrive com o Linux, ele vai dar o boot pelo Linux e não vai importar a senha. Você vai ter acesso aos dados mesmo assim. Então é legal lembrar de colocar a senha na BIOS, porque daí o cara não consegue modificar a configuração e ele não consegue fazer o boot por nenhum outro sistema. Aí seus dados vão estar protegidos. Legal. A última, acabou? Acho que a gente não tem mais tempo agora que tem a próxima palestra. Pessoal, a gente está esgotado do tempo. Eu gostaria então de agradecer a Miriam. Então uma salva de palmas para ela. e... E... de palmas para ela.